O presidente Lula anunciou nesta segunda-feira uma medida provisória que altera a tributação dos fundos exclusivos ou dos super-ricos. A medida prevê um aumento na arrecadação. Além disso, o presidente enviou ao Congresso um projeto de lei que tributa o capital de residentes brasileiros aplicado em paraísos fiscais. Ambas as iniciativas passarão pela avaliação do Congresso. No caso da medida provisória, os parlamentares têm até 120 dias para aprovação. Caso contrário, a medida perderá efeito. Também nesta segunda-feira, os governos de Brasil e Argentina anunciaram que os dois países chegaram a um acordo de 600 milhões de dólares para financiar exportações brasileiras para o país vizinho. O mecanismo para garantir a compra de produtos brasileiros pela Argentina vai beneficiar principalmente o setor de autopeças e, em menor medida, o setor alimentício. O mecanismo para garantir as compras envolve a cooperação entre o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, o CAF. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Banco do Brasil vai garantir as exportações brasileiras e o CAF vai atuar como garantia. O ministro da Economia da Argentina e candidato à presidência pelo partido governista União pela Pátria, Sérgio Massa, esteve no Brasil nesta segunda-feira.